E tá no toque da putarinha E aí DJ VR Vai começar É o trem Começou a pontagem, hoje é a segunda Não vejo a hora de trombar minha maluca Quando nós dois fuma, a safada surta Só meu pensão, ela me pede por você Não precisa ativar minha localização Todo mundo já sabe que eu tô na sua Tô na sua goma, na sua goma Vendo você rebolar semilua Brumbo grande que bate na lua Brumbo grande que bate na lua Olha o tanto que treme Olha o tanto que põe Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Tá camisa dez aí pro DJ VR Porque ele merece esse trem ao respeito O povo começou a pontagem, hoje é segunda Não vejo a hora de trombar minha maluca Quando nós dois fuma, a safada surta Só meu pensão, ela me faz de porra Não precisa ativar minha localização Todo mundo já sabe que eu tô na sua Tô na sua goma, na sua goma Vendo você rebolar sem minua Grupo grande que bate na lua Grupo grande que bate na lua Olha o tanto que tem mim, olha o tanto que passo Olha o tanto que faz entrepreneurial Olha o tanto que faz Literal Olha o tanto que tem mim, olha o tanto que faz A dez aí pro DJ VR Porque ele merece Esse tom não respeita Sobe, sobe, sobe O tesão, ela me faz de pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Eu sei onde é seu ponto hoje E a catucada vai ser fruta Fruta, fruta Fruta, fruta Não é Sobe